E olha aí Segura aí Segura no ferro Segura no ferro Calma, 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 calma A Thaline não vai não, Thaline Fica lá, Thaline, calma Calma, calma Não dá tempo não O cachorro foi embora O que é isso? 28 de dezembro de 2021, Rio Salinas, mostrando sua força, muita água, muita água, o rio está lá, vai dar avenida, as ruas foram tomadas por água, e as ruas foram tomadas por água, e as ruas foram tomadas por água, e as ruas foram tomadas por água,